E é isso os baldes, firmeza! Esse efeito é pá, né? Esse meu gritinho é pá, é demais, meu irmão. Tem que ter um efeitozinhozinho que eu coloco nas minhas podcasts. Beleza, vamos lá. O que interessa é um bate-papo muito legal aqui. De balde sacana pra baldinha ou baldão. Balde sacana pra baldinha ou baldão aí que tá do outro lado do Yotobas, ok? Vamos lá, já tá sabendo que eu troquei o nome do canal, né? Não é mais balde sacana, hashtag BSTV, não é mais. De algum modo, eu tinha que fazer essa mudança aqui no Yotobas pra ver se a coisa anda mesmo. Porque aqui tá paia demais, tá muito paia, meu irmão, o Yotobas tá muito paia. Sinceramente, não é só porque eu faço conteúdo, não. É porque se de alguma maneira eu faço conteúdo, é pra as pessoas consumirem aquele conteúdo. Agora o Yotobas tá foda por não entregar o conteúdo pra você. E mesmo assim, também, você não vem aqui no canal pra ver se tem conteúdo novo, né? Porque eu lanço todo dia. Sempre lancei todo dia. Sempre vou lançar todo dia. Mas de algum modo eu tinha que fazer essa mudança aí do balde sacana, hashtag BSTV, que eu sinto e que tava me prejudicando de algum modo, o algoritmo, sei lá, alguma coisa ali. Tava interrompendo e a gente vai saber o resultado ou não. Eu fiz até uma virretinha aqui no meu estúdio aqui, que eu nem tô usando mais. Uma virretinha mais assim, com cara sexy. Não sei se você viu, mas você vai ver em breve porque eu vou lançar sempre no início de cada vídeo aí, quando eu lançar um tema aqui, um vídeo mesmo que é editado, ok? Então aqui, esse vídeo aqui, sempre eu vou fazer assim, mesmo bate-papo, ou conversando com você aqui em casa mesmo, ó, tá? Sempre eu vou fazer esse tipo de vídeo assim, é um formato de vlog dentro de um quarto, né? Porque aqui é só um cômodo só. Não tem, não tem, aqui, tudo é cozinha, sala de estar, é o que mais? É tudo que você imaginar tá aqui dentro desse local. Tem a minha cama ali também, onde eu, eu pegar danada. Ai! Brincadeira essa parte, vamos lá. É o que interessa. Então, de algum modo, eu tive que fazer as mudanças lá, aqui no YouTube, tá? Então, não é mais baldesacana, hashtag BSTV, e sim agora, baldesacana podcast. É um baldes. Por que baldesacana podcast? Por que baldesacana podcast? Porque eu, ó, sempre amei podcast, sempre consumi podcast, sempre fabriquei podcast, tá? Sempre trouxe também podcast aqui pro canal. Se você é novo, dá, ó, passa o conferido aí, ó. Passa o conferido no canal que tem a porrada de podcast em temas de relacionamento, de horóscopo, chutando baldes, simpatias, o que mais? Respondendo os inscritos, tem a porrada de podcast aqui. O que que é podcast? Podcast não precisa você ver, apenas ouvir. É mais gostoso que você vai ouvir apenas a minha voz sussurrando no seu ouvido com altíssima qualidade, entendeu? Preciso ficar olhando a minha cara aqui no vídeo, igual eu tô fazendo aqui agora, entendeu? Até porque, não vai precisar mesmo, né? Então, é só ouvir. Então, vamos lá. Como eu falei lá no meu último vídeo, que eu gravei assim, com tela, minha mão já tá cansando aqui já. Minha porra dessa mão. Se eu botar minha mão aqui desse outro lado, vai empatar a câmera. Aí fica, eu fico na frente. Vamos lá. Onde foi bem que eu tava? Esqueci, cara. Eita porra. Ah tá, eu falei num outro vídeo aqui, que o YouTube, pra mim, eu deixei de dedicar 100% pra plataforma. Eu não vou mais me dedicar pra essa plataforma mais 100%, ok? Mas vou sim continuar lançando vídeo todos os dias. Só que agora, em formato de podcast, tá? Não precisa ver, apenas ouvir. Essas podcasts são programas que eu gravo todos os dias pra exibir ao vivo na rádio Conexão Cidade. Pra você que não sabe o que é Conexão Cidade, é uma rádio online, onde o aplicativo tá disponível na descrição pra você baixar totalmente de graça, lá na Play Store. Também tem um site, se não quiser baixar o aplicativo, e lá tem todo o conteúdo de graça. E lá eu faço, por enquanto eu tô fazendo, dois, três programas. Mas vai ficar cinco programas. Eu tô começando às 11 horas do dia com o Trimega, que é o Signo. Eu faço o Signo, eu gravo todos os dias aqui, e é transmitido ao vivo lá na rádio, 11 horas do dia. Começa o Trimega. Ele funciona da seguinte forma. O Trimega que eu faço aqui, eu faço a mesma coisa lá. Só que lá eu faço com bastante interação, tem músicas e muito mais, entendeu? A rádio Conexão Cidade é o padrão de pop, rock, reggae, eletro house, mix, essas coisas assim. E o que vale é porque, assim, muita gente consome rádios através de aplicativos pra fazer uma caminhada, pra fazer algo em casa, uma comida, uma receita, coisa desse tipo, entendeu? No dia a dia, a pessoa vai pra academia e acaba consumindo a Conexão Cidade. E, cara, o que mais me surpreendeu é que a audiência lá da Conexão Cidade tá bem melhor do que o próprio meu canal aqui do YouTube. Eu me surpreendi porque é uma plataforma nova, poucas pessoas estão sabendo e a audiência tá se mantendo e crescendo cada vez mais, entendeu? Então, a minha dedicação 100% é agora pra Conexão Cidade. Então, eu gravo todos os dias aqui e o programa vai 11 horas do dia, o Trimega vai 11 horas do dia lá pra Conexão Cidade ao vivo. Depois da transmissão, aí passa um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, ele vai vir aqui pro YouTube. Eu vou editar e vou colocar só a falância. Eu vou cortar as músicas, né? Cortar as músicas e põe só a falância. Põe a falância na íntegra e depois eu vou cortando partes e partes e taco aqui no YouTube pra ficar disponível pra todo mundo, ok? Já na Mixcloud, que fica também disponível dentro do site da Conexão Cidade, você consegue ouvir na íntegra, por completo, com música e tudo mais. Só que não tem comercial. Eu corto os comercial e posto lá na Conexão Cidade, na abazinha Podcasts. Por quê? Porque tem muita gente que consome também a programação gravada, numa caminhada, fazendo a caminhadinha, botando o fone de ouvido, ou então dentro do ônibus, que a pessoa vai lá e tá dentro do ônibus pra não ficar olhando pra cara alheia, você tá entendendo? Tem muita gente que consome esse tipo de conteúdo e eu tô disponibilizando, quase não sai, pra essas pessoas, entendeu? Eu, do Brasil inteiro, que quer consumir o conteúdo do balde sacana, agora com a Conexão Cidade. Mas, aqui no YouTube, eu não vou mais fazer vídeos editadinho, bonitinho, com imagem, igual eu tava fazendo, porque não compensa. Eu tava gastando o quê? 12 horas, 15 horas pra fazer um vídeo bem editado, com efeito e muito mais, e a audiência não alcançava você de nenhuma forma, você tá entendendo? E agora com a Conexão Cidade, eu consigo alcançar bem mais a audiência com o público, que tá pouco se fudendo pro balde sacana, mas quer consumir todo o conteúdo da Conexão Cidade, você tá entendendo? E aí é onde eu vou me focar mais 100% na Conexão Cidade. E aí eu espalho os conteúdos que eu já gravei, já foi exibido nas outras plataformas que vai ficar disponível pra você, aqui no canal Balde Sacana no YouTube, mas o foco principal é a Conexão Cidade. Não só o meu programa, mas o programa dos outros locutores e também de Gizlar, que tá muito top, vale a pena conferir, ok? Beleza, então, era só esse recadinho básico que eu tinha pra você, eu tinha outras coisas pra falar, pra explicar direitinho, mas eu vou fazer um outro vídeo depois. Esse aqui vai ser mais um bate-papo mesmo, só soltando a voz aqui, aqui nesse meu AP, muito top de linha, e esse bate-papo sempre. Amanhã, o vício de cada signo, é nóis, falou.